Ai, ai, todo aniversário o dilema é o mesmo, quem vai ganhar o primeiro pedaço de bolo? Eu! E olha só, fica quieta. Ai, porque você sabe que a gente fica em volta da mesa assim, torcendo, e quando vem a notícia é horrível que não é a gente. É? Dá só uma olhadinha o que aconteceu nesse vídeo, olha. E o primeiro pedaço, tchan, 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 eu tenho certeza que é pra mim. E você, Caio? Pra mim. O primeiro pedaço. O primeiro pedaço. O primeiro pedaço vai, vai, é bom. Muito bem, é? O primeiro pedaço vai, vai, é uma pessoa muito legal, muito querida aqui, é? Mãe, mãe. Antônio! Que foi, amor? Que foi, amor? Que foi, amor? Que foi, amor? Amor, olha pra mim, a mamãe deve estar chorando. Amor, que foi? Você ficou emocionado? Ai, eu te amo, amiguito. Um abraço igual, filho. Meu Deus, não poderia ter sido o melhor primeiro pedaço da minha vida. Que lindo, amor. Você ficou emocionado que o irmão escondeu você? Meu Deus. Tá vendo? Olha aqui. Foi emocionado que o irmão escondeu você tem um amor, meu Deus. Ai, gente. Ai, que fofura. Obrigado. Antônio, você ficou emocionado, Antônio? Sim. Por que que você ficou emocionado? Porque o meu irmão, eu amo ele de coração. Antônio, e como você ama seu irmão de coração, ele deve também te amar muito de coração, não é? E foi por isso que ele te deu um pedaço de bolo? Sim. Você não esperava? Foi uma surpresa pra você? Eu não esperava, porque foi uma surpresa pra mim. É. E aí você ficou chorando? Sim. Mas era um choro de alegria? É? Rian, você imaginava que seu irmão ia ficar tão emocionado assim? Primeiramente, boa tarde a todos. Eliana, é um prazer vir de novo aqui. Obrigada, Rian. E assim, foi uma coisa que naquela hora bateu no meu coração e aí eu falei, ah, eu tenho que dar pra ele, porque eu amo ele muito, 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 muito. Ah... Você tem quantos anos, Rian? Eu fiz 12. E o Antônio tem quantos anos? Eu fiz 5. 5 anos. Vocês têm uma diferença até que grande de idade, né? E você cuida do Antônio? Ah, eu cuido. Tem vezes que a minha mãe às vezes precisa trabalhar um pouquinho, aí eu fico em casa, a gente faz uma pipoca, joga um videogame, sentando sofá. Ah, eu adoro ficar bastante tempo com ele, porque ele faz as mesmas coisas que eu consigo fazer junto com ele. Então você ganhou um amigo dentro de casa, é isso? Além de uma amiga, é meu melhor amigo. Êêêê! Coisa mais linda! Lindos! Então pode dar um abraço no irmão, pode, vai lá. Que coisa... Eu te amo muito, eu te amo! Ai, meu Deus! Do fundo do meu coração! Meu Deus, que coisa linda! Gente do céu! Maisa! Ele é fã do irmão, eu não tô apaixonada! Vai ser aquele tipo de irmão que fica seguindo os passos do irmão pro resto da vida. Ai, gente, muito lindo que cultivem isso, porque eu não tenho irmão, mas com certeza se eu tivesse, eu queria uma relação assim. Ai, muito lindo! Isso que eu ia perguntar, Larissa também é filha única, né, Lar? Sou filha única também. Os pais, você também é filha única, ou seja? Não, não, eu tenho um irmão mais novo, e lá em casa é exatamente assim, cara. Eu protejo o meu irmão desde, assim, desde sempre, e sempre vai ser assim, ele já tem 18 anos agora, mas eu lembro, quando ele era menor, que eu tinha o mesmo sentimento que você mostrou no vídeo ali, que você tem. Então, cara, continua assim, e é a mesma coisa você, Antônio, eu acho que esse sentimento é muito, muito, muito gostoso mesmo, você ter na sua casa uma pessoa que você admira, que você é fã e que você ama mais que tudo. Então, parabéns, que vem lá, que é a nossa missão. Obrigada! E a Lorena Simpson, a Lorena Simpson, será que é irmã? Ela tem um irmãozinho. Porque eu sou irmã das duas meninas, eu gosto muito de vocês também, e eu depois eu quero que o Brutinho fique um pouco com eles. Brutinho, pega um pouco desse... E você viu que o pai é do mesmo tamanho, a família é tão unida, que o pai é igual. E o legal dessa união dos irmãos é que se ele casar, se ele se separar... Ih, para de falar essas coisas, são crianças, deixa eles brincar. Você tem que ver o futuro deles, porque já comendo pipoca, já não lava a louça, não é, mãe? Já tem que ajudar, não é? Ajuda. Já tem que ajudar sim, com certeza. Ajuda em casa sim os meninos também, lógico. Eu já ajudei a minha mamãe, eu já lavei louça. Já lavou louça? Ai, que lindo! Já ajudou a mamãe? Parabéns, Antônio! Eu fiz bolo, eu fiz bolo com o meu irmão. Você fez bolo com o seu irmão? Sim. Ah, quer dizer que os meninos na casa também ajudam a mamãe na cozinha? Olha que casa linda, parabéns! E a mamãe gravou a dede fazendo bolo. Que delícia! E gravou também, você fazendo bolo? E o bolo ficou gostoso? Não. Ficou! Ficou? Ela de lalanja. Ah, lalanja. Ai, Eliane, que fofura, seus filhos, recado. Obrigada, que bênção, viu? É tão bom quando a gente sente esse amor, né? É o amor, a união da família, todos juntos, não é? E isso é muito lindo. Todas as vezes que eu assisto também me emociono muito. Eu vi. Por quê? Porque é o que eu falei da outra vez e repito, é o sonho dos pais, das mães, né? Verem esse amor, porque eu sempre falo e vou repetir, o pai e a mãe não duram pra sempre. Então, a gente fica muito feliz em saber que um dia que formos, os dois irmãos estão sempre unidos, né? Um pode contar com o outro. É verdade, Eliane. Você tem toda a razão. E o que? Vem aqui, deixa a tia te dar um beijo. Pô, tá linda, amor deus. Você é muito lindo, viu, Antônio? Obrigado. Ai, obrigado. Pera aí, então eu mesma vou pegar um docinho aqui pra você. Antônio, pro Rian, de nada, pros pais, pros pais. Pro Rian. Rian, eu posso falar uma coisa pra Narcisa? Ah, tá à vontade. Ai, mas cuidado, que hoje eu aguento mais levar soco. À vontade, pode falar. Ô, Narcisa, você tá muito doce hoje, hein? Ai, depois dessa, meu amor, até eu fiquei... Depois dessa, você pega mais um e dá pro pai. Em vez de ficar falando besteira aí. Não, mas aí, em homenagem à família, porque como eu gosto muito de vocês, eu conheço toda a história de vocês, vocês são de Osasco. Não, imagina. Onde é que eles são? Eu tô André. Não, não é eles não. Tá bom, que lindos. Ah, então chama o Bomber, vai nas carimadas. A família. É. Ó. Ele não assusta. Não, a gente... Ele adora. Chama o Bomber. 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 Obrigada, Palmeiro. Obrigada, obrigada. Como é que a gente consegue passar o final de ano na casa da Eliana? Eu vou ficar com você. Muito bem, permaneçam aqui com a gente. Por favor, todos os participantes podem entrar. Ah, bem-vindos ao nosso palco do Famosos da Internet. Bom, já que está todo mundo reunido aqui, chegou o momento. Vocês vão ter que escolher um vídeo que mais agrade, mas não pode repetir, tá bom? Então, exemplo, se você escolher um, a Lorena vai ter que escolher um outro diferente, a Maísa, outro diferente, a Larissa e assim por diante, tá bom? Lorena Queiroz, quem você escolhe? Como eu escolho? Como que eu vou falar? Gente, eu amei todo mundo, todos foram incríveis, mas o que eu amei mesmo foi o último. E vem um passinho à frente, Rian e Antônio, presente. Não, eu também, eu gostei de todo mundo, eu achei que cada um tem a sua qualidade, a sua graça. Eu fiquei na dúvida do Gugu e a Ana, né? Ana. Mas eu vou ficar com a Ana. Aninha. Marisa. Ai, eu também amei todas essas fofuras, vocês são muito talentosos, muito espontâneas, mas eu vou escolher uma coisinha muito pequenininha, fofinha, cheia de personalidade. E tá chorando? Caramba, Maju. Maju, vem Maju. Por que a Majuzinha tá chorando? Por que você tá chorando, Maju? Você foi escolhida, Maju. Larissa Manoela. Eu vou ficar com o Renanzinho pequeno, lindo. Renan Matuqueiro. E você, Marcisa? Marcisa, é você. A o quê? É você. A, a escolher. É. Olha, Maju, todos vocês são lindos, maravilhosos. Eu sempre falo essa frase, né? É real or, lindos. Eu vou ficar com... Lauriane Laurietti. Luana e Luara. Obrigada aos demais pela participação. Muito obrigada. Foi um prazer. Muito bem, chegou a vez da plateia, agora, decidir. Se vocês curtiram, Rian e Antônio, vamos ver o vídeo. Primeiro pedaço vai para uma pessoa muito legal, muito querida, que é... Mamãe. Antônio! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! Que foi, amor? Ficou emocionante. Aaaaaah! 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 Se vocês gostaram da linda Maju, vamos ver o vídeo? Mãe, eu passei no chão. Não! Mas todo mundo vai. Você não vai todo mundo. Mãe, eu não passei no dinheiro. Mas todo mundo passou. Mãe, eu não sou todo mundo. G tem três. Se vocês gostaram do Renan Batuqueiro, vamos ver o vídeo. Todo menino é o ele. E eu passei no chão. E eu passei no chão. Mãe, eu não passei no chão. G tem quatro. Se vocês curtiram Luana e Luara, vamos ver o vídeo. Fica tranquilo. Não te desespera. E vai ser que prometeu. Uma promessa só lhe vai. Sua mãe te espera. G tem cinco. Platéia, por favor, pode votar. A plateia já está com o aparelhinho nas mãos. E já já a gente volta depois do nosso intervalo. Vamos lá. Vamos lá. A plateia já está com o aparelhinho nas mãos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.